E termina hoje o prazo para o cadastramento de trabalhadores domésticos e empregadores pela internet. É aquele cadastro necessário para que o empregado receba os direitos trabalhistas. O prazo para cadastrar o empregador e o trabalhador doméstico admitidos até setembro termina à meia-noite. Quem foi contratado em outubro tem um prazo maior, até um dia antes do início das atividades. O simples doméstico é o regime unificado de pagamento de todas as contribuições e encargos do funcionário doméstico. Entre algumas conquistas da categoria estão recebimento do FGTS, do Seguro de Acidente de Trabalho, do Salário Família e também do Seguro Desemprego. O cadastramento deve ser feito pelo portal do E-Social. Anote aí www.esocial.gov.br